Oi, tudo bem, gente? Hoje a história é uma história popular que vem lá dos Sartões da Bahia. Era uma vez um rei, um rei que tinha três filhas. E esse rei, ele costumava medir o amor das meninas pelo valor dos presentes que elas pediam a ele. A primeira filha falava assim, Ah, rei meu pai, o meu amor pelo senhor é feito uma joia rara. Então, das suas viagens, peço que me traga um anel. Assim jamais poderei esquecer do senhor. O rei ficou todo pomposo, todo orgulhoso. A segunda filha disse, Rei meu pai, o meu amor pelo senhor é feito tecidos raros. Assim, cada veste que eu experimentar sempre lembrarei do tamanho e da beleza do meu amor pelo senhor. O rei, o rei ficou mais feliz ainda. E a terceira filha disse, Rei meu pai, o meu amor pelo senhor é como sal. Sal, minha filha. O rei ficou desapontado, ofendido. Como ouça essa filha que ele tanto amava, dizer que o amor dela por ele era comparado ao sal. Mas ficou tão bravo, tão bravo, que tomou uma decisão horrível. Falou pra menina ir embora do castelo, do reino. E a menina, tão magoada que ficou, não teve dúvida. Fez suas malas e foi embora. Andou, andou, andou. Mas quando a fome e o cansaço começou a bater a menina, ela não sabia o que fazer. Porque as pessoas estranhavam uma menina daquele jeito, com pote de princesa, andando sozinha pelas ruas com uma mala na mão. Ela tinha que se virar de alguma forma. Foi aí que veio uma ideia. Já que não dava pra voltar para o castelo do seu pai, e também não dava pra sair pedindo por aí, porque ninguém queria dar nada a ela pelo seu porte. Tão bonita que era, as pessoas desconfiavam. Resolveu procurar emprego. Mas aí a coisa piorou, porque... Como uma menina como ela, tão bonita, tão cordial, tão cortês, pedindo emprego, quem queria dar era confusão, na certa. Não tinha jeito. Andando de reino em reino, de vila em vila, ela teve uma ideia. Viu um açougueiro abrindo um boi, sabe? Aquelas vísceras, as tripas. E é aí que a ideia surgiu. Ela começou a pegar aquelas coisas todas de dentro do boi e colocar no rosto. Foi ficando uma mulher horrorosa, mal cheirosa. Uma velha mesmo, mas daquelas bem feias. E aí, quando ela foi pedir emprego, num castelo distante, num reino distante, tinha um emprego lá. Um emprego de tangerpatos. E alguém aí sabe o que é tangerpatos? Tangerpatos, minha gente. E tocando. Mas a menina, ela tinha um costume que ela adorava fazer, sabe? Todos os dias lá onde ela morava. E ela também começou a fazer ali. Ela gostava de inventar músicas. Gostava de cantar. Então, lá tangia os patos toda manhã e ia cantando. Chopaturi, chopaturi da lagoa, mas eu nunca vi pato assim. Chopaturi, chopaturi da lagoa, mas eu nunca vi pato assim. Mas lá neste reino, como todo bom reino, havia um príncipe. E o príncipe, naquela manhã, achou muito estranho. Que voz é essa? Ficou encantado. E foi procurar. Só que quando ele olhou lá do alto da janela do seu quarto, ele viu que a voz de quem estava cantando Não, correspondia com o rosto. Ah, ele ficou muito intrigado. E todas as manhãs, ele ia lá observar a princesa, que era velha, que era horrorosa. E ela cantava, tangia os patos. Chopaturi, chopaturi da lagoa, mas eu nunca vi pato assim. Chopaturi, chopaturi da lagoa, mas eu nunca vi pato assim. Foi aí que o príncipe teve uma ideia, porque ele queria descobrir, porque ele estava certo que a voz da menina não era a mesma que estava vendo no rosto. Fingiu que estava muito doente, muito doente mesmo. E falou para sua mãe, a rainha, que queria beber uma sopa, mas tinha que ser uma sopa feita pela mulher que tangia os patos. A mãe, a rainha, achou muito estranho. Mas vocês sabem, não é? A rainha, para o seu filho, para o príncipe, iria fazer qualquer coisa, ainda mais para curá-lo. E pediu para a velha fazer, então, a sopa. E o príncipe ainda a divertiu, mas ela tem que vir aqui me servir. A rainha, como atendia todos os desejos do príncipe, logo concedeu. A menina, quer dizer, a senhora, fez a sopa e foi levar. Quando ela chegou no quarto, todo mundo estava ali reunido, né? Porque, afinal de contas, era o príncipe. De repente, o príncipe mal pegou a sopa, o prato e voou no rosto daquela mulher e tirou aquelas coisas do rosto dela. Aí apareceu a princesa, uma menina linda. O príncipe, quando viu, já tinha se apaixonado pela voz. Agora, então... Então, a menina não teve tempo, né? Teve logo, foi que contar toda a sua história. Aí que o príncipe, decidido, pediu a mão da moça em casamento. E festa de príncipe e princesa, não é? Tem aquela festa, aquele banquete. Mas a menina pediu para que todos os cozinheiros daquele reino não colocassem nenhuma pitada de sal. E convidou o seu pai, a sua mãe e as suas irmãs. O pai dela, a essa altura, já estava muito arrependido, onde já se viu, por conta daquele comentário da menina, o que era o sal, o que era o valor do amor, sem a presença dela ali. Estava muito, muito arrependido. E quando ficou sabendo, logo que aceitou o convite. E queria saber como estava a menina. E quando chegou, na hora do banquete, todos estavam lá. Começaram a comer. Mas a comida estava tão sem graça, tão sem graça, não tinha gosto de nada, nenhum tempero. Foi aí que a menina pediu a palavra. Ei, meu pai, que aqui está. O tamanho do meu amor é feito sal. Olha aqui. Todas as comidas não possuem uma pitada de sal. E comida sem sal é sem graça, é sem tempero. E o meu amor pelo Senhor é do tamanho do sal, porque sem ele a vida não tem tempero. Sem o Senhor da minha vida não tem a menor graça. O pai, o pai dela ficou tão emocionado, ao mesmo tempo tão arrependido, que abraçou a menina. Os dois se desculparam. O pai mais ainda. Ah, mas foi um abraço tão bom, que a menina pediu para todos os cozinheiros. Ah, que trouxessem o sal. Salgaram as comidas, deixaram as comidas ainda mais e mais saborosas, cada vez mais. E diante daquele banquete regado pelo amor da menina, pelo seu pai, é que todos comeram, dançaram, por muitos e muitos anos. A história do sal. A história do sal está num livro chamado Contos da Bahia, que foram contos recolhidos pela Lídia Ortélio e pela Dora Alice. É uma preciosidade. Tem cantigas, músicas que elas também foram coletando. Vale muito a pena ler e saborear tantos contos lindos vindo lá do Nordeste. E você? Ah, não deixe de ler Contos da Bahia. Vou ficando por aqui, mas logo, logo, tem mais. Até lá. E olha, não esqueça de salgar, hein? Ou melhor, não esqueça de rechear com muito amor a sua vida. Tchau.